Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje galera eu vou estar fazendo pra vocês aqui um top 3 melhores jogos de simulação pra jogar com o volante caseiro Eu vou estar mostrando pra vocês aqui galera 3 jogos pra se jogar no volante caseiro, vou estar mostrando pra vocês aqui o requisito de cada um pra se jogar e como é feita a configuração, mostrar mais ou menos como é a configuração dele no volante caseiro Eu separei 3, os 3 melhores que são pra jogar com o volante caseiro aqui, os 3 são bem famosos, creio que você já conhece, mas tem uma galera aí que eu não conheço Então se você curtir essa ideia aqui galera não esqueça de se inscrever e ativar o sininho caso você queira aí tipo um top 10 melhores jogos pra se jogar com o volante caseiro Eu faço também aí mostrando todos os jogos, fica muito bacana e fica a configuração muito tranquila pra jogar com o nosso volante caseiro A configuração dele funciona em muitos jogos, então se você não sabe que funciona nesse tal jogo eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vai acreditar nesse top 3 ou futuramente se vocês pedirem um top 10 Então bora lá galera, vamos apresentar pra vocês aqui os 3 melhores jogos de simulação pra jogar com o volante caseiro Eu vou apresentar um por um cada jogo aqui e vou mostrar os requisitos pra se jogar aí na sua plataforma Se inscreva artistas e ativerem um enforcementyou que já estãomen harnessando os jogos de simulação pra jogar Alô! Aou! E o nosso primeiro jogo para nossa lista é o Life for Speed O Life for Speed é um simulador de corridas e tem como foco principal uma experiência realista Esse jogo foi lançado sua primeira versão demo oficial dia 18 de agosto de 2002 Mas tem sua data de lançamento inicial dia 13 de julho de 2003 O jogo tem como categoria simulador de corrida e jogo de simulação O Life for Speed nos oferece 3 tipos de jogos O primeiro é a escola de pilotagem, seria uma alta escola, uma forma de ensinar a jogar o game Outro é pilotar online, sim é possível jogar multiplayer gratuito E a outra forma é jogar localmente que é offline com qualquer veículo que você quiser Como vocês podem ver aí o jogo tem muito veículo, tem até Fórmula 1 E o mais legal é que você consegue mexer no setup de todos esses carros aqui Consegue estar mudando o cor, mexer em sistemas de freio, suspensão, direção, transmissão, pneu e entre outras Através de mods você consegue mexer mais ainda para deixar o seu carro preparado para corrida ou para drift No jogo a gente também tem aqui várias pitas, vários mapas para você jogar Caso você queira fazer uma corrida, fazer um rally ou fazer um drift Você também tem mods para você modificar esses mapas Colocando mais ícones e adicionando o que você deseja A configuração do nosso volante caseiro aqui no Life for Speed é muito tranquila Ele tem suporte para você jogar com o mouse, teclado ou volante ou joystick No nosso caso aqui o nosso volante ele reconhece tranquilo Os graus do volante fica bem sincronizado Você consegue utilizar câmbio automático, sequencial, H-Shifter, embreagem, freio Freio de mão como eixo ou como botão As configurações dos botões ali são bem tranquilas As do eixo também dos nossos pedais, acelerador, freio, embreagem e do volante são bem tranquilas também E tanto o H-Shifter também é muito tranquila E aqui no canal a gente tem uma série gravando vídeos com Life for Speed com o volante caseiro Que se chama Mods BR Onde a gente traz vários mods de carros brasileiros aqui no Life for Speed Ele sim suporta você estar colocando vários mods para mudar o setup do carro Textura, a força e até mesmo o modelo Vários carros brasileiros aí você consegue estar colocando Life for Speed é um jogo de corrida, mas ele também dá para fazer drift Você consegue fazer várias configurações, várias modificações para você fazer drift no jogo O jogo ele foi bem mais reconhecido através de várias comunidades trazendo o drift para ele Hoje em dia tem campeonato de drift no Life for Speed Então o drift no Life for Speed ficou bem conhecido Esse foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida por ele se tratar de um jogo muito leve Eu já vou mostrar para vocês um pouco mais esses requisitos dele para você estar jogando aí Uma das maiores vantagens desse jogo galera é que ele é muito, muito, muito leve Qualquer PC vai rodar Ele tem aqui como requisito mínimo Um processador Intel Pentium E2180 de 2 GHz A placa de vídeo que ele requer como mínimo é uma GeForce 7600 ou uma HD 7310G Memória RAM ele requer aqui 256 MB de memória RAM 500 MB de HD e ele roda aqui com o DirectX 9 Então é muito, muito leve o game O jogo é super leve Eu comecei o canal aqui gravando o gameplay com o meu primeiro volante caseiro que eu fiz Jogando Life for Speed E até hoje a gente tem série do Life for Speed aqui no canal Com mod gráfico, com mods de veículo, textura, mod de mapa O jogo fica muito bom, fica muito incrível E tem vários sites para você baixar vários mods nele aí E tem vários sites, até hoje em 3 O jogo está bem tentado E tem várias épocas Em uma aventura E tem, bemquinha Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.